Alguma vez você já pensou em usar um joystick desse daqui pra celular? Se você já pensou sobre ele e tem algum tipo de dúvida, vem com o Caixa. Fala aí, jovens boas! Aqui é o Caixa e hoje nós vamos falar sobre esse cara aqui, joystick pra Android, galera. Pra Android não, joystick pra celular. Assim, esse modelo como eu tenho aqui, existem vários modelos semelhantes a esse modelo aqui. Eu vou contar pra vocês um pouco da experiência que eu tive e como que configura ele em qualquer jogo que você queira jogar. Mesmo que o jogo não tenha compatibilidade. Bom, a primeira coisa que eu posso falar sobre ele, a primeira dica que eu posso dar se você tá ou não pensando em comprar um joystick de Android, um joystick pra celular e tá pensando no custo-benefício, qual é a melhor marca, algum tipo de dica. A primeira dica que eu dou pra vocês é o seguinte. Existe um dos modelos do joystick que o analógico dele é um disquinho que fica deslizante, igual o do Nintendo 3DS. Esse joystick, aquela borrachinha com o tempo ela solta. O que eu aconselho vocês a comprar é esse modelo aqui que tem uma alavanca semelhante a esse modelo aqui. Aparece muito o modelo do joystick tradicional de videogame, de console, né? Na verdade, esse modelo aqui que eu tenho, é o modelo da marca Ipega, ele tem essa alavanca aqui, ó, como se fosse um mutão mesmo. Ela tem vários outros modelos, você consegue prender o celular aqui na parte de cima. Esse é um modelo bem completo, você tem os gatilhos aqui, gatilhos aqui embaixo, ele é confortável, pega bem na mão. O celular fica direitinho aqui em cima e você não consegue controlar as músicas, os volumes por aqui. Entrada de carregador, é um modelo de joystick muito bom, o custo-benefício dele é muito legal, eu recomendo. O que que acontece com o joystick? Para um jogo funcionar no joystick para celular, o desenvolvedor tem que fazer a função para ele funcionar. Ou seja, não vão ser todos os jogos que vão estar funcionando com o joystick. Só que vocês sabem que o caixa sempre tem um jeitinho para tudo, né? Tem um aplicativo que você vai usar no teu celular Android, que ele vai fazer, que ele vai simular um botão do joystick com o toque na tela. E aí você vai poder configurar ele em qualquer jogo que você queira jogar. Então, por mais que o jogo não venha com essas configurações, você vai poder usar esse aplicativo e usar ele em qualquer jogo. Seja um jogo que tenha ou não disponibilidade para isso. E isso que eu vou te mostrar agora. Bom, voltando aqui para o celular, a primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou mostrar para vocês como é o pareamento. É muito tranquilo. Eu vou abrir o Bluetooth aqui do meu telefone, vou ativar e vou botar aqui nas configurações. Chegando aqui, eu vou apertar o botão do meio e vou segurar que ele vai começar a piscar. Olha, ele já apareceu ali, aí pega. Eu clico para ele conectar, eu vou esperar um pouquinho e ele já vai estar se conectando já. Já está conectado. Se eu apertar o B, no caso do Xbox equivalente ao B ou do Playstation equivalente a bolinha, ele já volta. Eu já consigo navegar entre os aplicativos usando o analógico. Está vendo? Bom, o que acontece? Agora eu vou abrir um jogo que tem alguns jogos que ele já vem próprio com a configuração. Eu vou dar um exemplo. Minecraft. Minecraft sem precisar fazer nada. Você clica, ele já está funcionando. Se eu não me engano, o Ark também, o Ark Survival, esse Ark aqui, você não precisa fazer nada. Você está pareado. Você abriu o jogo, ele já está funcionando. Você não precisa fazer mais nenhuma medida. Agora tem alguns tipos de jogos que a gente vai precisar fazer algum tipo de configuração. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente fosse jogar o PUBG. Ele não é compatível com o Joystick. O Mobile Legends não é compatível com o Joystick. Free Fire e tal. Só que tem como a gente fazer com que ele se torne compatível. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou num velho amigo nosso que a gente já falou dele aqui. Que é o Octopus. E se você não conhece o Octopus. O Octopus eu usei ele no vídeo que eu ensinei. Como é que atira no Free Fire usando o botão do volume do celular. Se você não sabe como é que é. Se você quer saber como é que faz isso. É só você clicar no card que vai aparecer aqui em cima. Que eu vou mostrar para vocês como que bota aí. Vai aparecer a propaganda. Você espera a propaganda aparecer. Depois você fecha esse anúncio. E ele já vai aparecer o PUBG. E você abre o PUBG através do Octopus. Bom beleza. Agora o PUBG já está iniciando. Você está vendo que na tela. Já está aparecendo um caminhão. De botões ali. Que são os toques na tela. Daí eu vou mostrar. Eu vou esperar aparecer o lobby ali. Para mostrar para vocês como que funciona a configuração. Como que a gente vai mexer na configuração. E vou mostrar para vocês funcionando. E lembrando galera. Que esse é um modelo só. Existem vários outros modelos. E vários outros jogos que já são compatíveis. Que você não vai precisar do Octopus para jogar. Mas caso você esteja pensando. Em adquirir ali. Comprar um joystick para Android. Isso é fácil de você conseguir. Eu vou logar aqui. Bom então vamos lá. Eu estou aqui no PUBG. No PUBG Mobile. Eu vou fazer. Aí você com o jogo aberto. Você vai no símbolo do povo ali em cima. Está vendo que agora aparece coisas que não apareciam antes. Agora está aparecendo esse joystick ali. Primeiro ícone. Quando você clica tem teclado ou gamepad. Aí você pode pensar assim. Teclado ou caixa? Como assim? Dá para jogar o PUBG Mobile e Free Fire com o teclado e mouse? Dá sim jovem padrão. Eu já ensinei como é que faz isso. Usando o seu celular. Para jogar de teclado e mouse. Se você quiser saber como é que faz. Clica no card que vai aparecer aqui em cima. Bom beleza. Então ele já está com o gamepad aqui. Daí eu posso dar o ok. Ele já vem com uma pré-configuração. E para testar essa pré-configuração. Eu vou botar a partida de treino aqui. Que tem como a gente fazer uma partida de treino. Eu vou mostrar para vocês aqui ele já funcionando. Tipo basicamente é só você apertar. Como eu mostrei aqui. Esse botão aqui em cima. Como aparecer o gamepad. Você vai e dá o visto aqui. Clica no botão de visto. É só isso que você precisa fazer. Para ele já estar configurado. É basicamente só isso. Então aqui ó. O meu boneco. Ele já está andando com o joystick. Está vendo? Eu já consigo andar. Daqui ele já vai. Deixa eu chegar perto de uma arma aqui. Onde tem as armas. Aqui são as munições. As armas lá atrás. Eu já estou conseguindo andar aqui com o meu bonequinho. Não quero o crossbow não. A W. Não. Não. Quero a. Deixa eu ver qual que eu quero aqui. Quero essa daqui. Beleza. Daí eu já estou aqui ó. Com a questão da mira. E o tiro aqui. Isso tudo sendo feito pelo joystick. Ó. O movimento. Você vê que a movimentação do joystick. Ela já muda bastante. Em relação a movimentação. Do. Do teclado né. Eu vou pegar essa mira 3x aqui. Vamos lá. Olha lá. Você vê que a mira já está bem em mira de. Mira de joystick né. Daí galera. Basicamente. É isso que você precisa fazer. Para você configurar por exemplo. Seu joystick. Para jogar qualquer tipo de jogo. Você vê que conforme eu estou movimentando ó. Aparece qual o movimento que eu estou fazendo ali. Com o gamepad ali né. O que eu vou fazer. E se você quiser mudar alguma configuração. Basta você acessar o íconezinho do polvo. Que ele vai aparecer o que cada botão está fazendo. Daí você arrasta. Os botões para a posição que você quer. Clica em cima dele e arrasta. É bem tranquilo. De você fazer as configurações. E basicamente é isso. Ele já está configurado. É só você sair jogando. Eu não aconselho particularmente. É você jogar jogos de tiro. No joystick. Eu acho ele. Como eu posso dizer. Eu acho um pouco complicado. Você jogar jogos de tiro. Eu aconselho jogar mais jogos de plataforma. E muitos jogos de plataforma. Eles já vem pré configurados. Para você poder usar o teu joystick. E aí galera. O que vocês acharam da dica? Vocês gostaram? Então se você gostou. Não se esquece de clicar no gostei. E se esquece de se inscrever no canal. Porque assim toda vez que eu tiver uma dica nova aqui. Você vai ser notificado. Para você não perder nenhuma dica. Nenhuma curiosidade. Eu espero ter ajudado todos vocês. E qualquer um que tenha qualquer dúvida. Sobre usar o joystick. No celular Android. Pode colocar aqui nos comentários. Que eu vou responder todas as dicas. Eu falei Android. Porque o iPhone. Eu não uso o iPhone. Eu uso o Android. Então do Android. Eu sei bastante coisa do iPhone. Eu vou ter que dar uma pesquisada. Mas o que eu puder ajudar. Eu vou estar ajudando vocês. Então é isso aí galera. Obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu. Falou. E até a próxima. Tchau.